Olá! A aula de hoje vai ser sobre Estatística Descritiva. Então, nós vimos como nós podemos representar visualmente nossos dados e agora vamos ver como nós podemos descrever os nossos dados numericamente de forma resumida. Nós vimos, então, que a Estatística pode ser usada para a gente fazer inferências de uma amostra para uma população inteira, mas ela também pode ser usada para a gente descrever a nossa amostra. Então, nós podemos trabalhar de conjunto de dados e usar uma ou algumas medidas de Estatística Descritiva para resumir esse conjunto de dados em um ou alguns valores. Normalmente, a gente trabalha com dois valores, pelo menos. Um valor de tendência central, que poderia ser a média, e um valor que represente a variação dos dados. Normalmente, a gente utiliza o desvio padrão. E isso envolve decidir, então, quais aspectos dos nossos dados merecem a nossa atenção. Porque nós não vamos descrever os nossos dados em todos os detalhes, não perde sentido. Então, nós precisamos decidir quais características dos nossos dados nós achamos mais importantes. Então, em quais características nós vamos focar a nossa descrição deles. Então, nós temos as nossas variáveis teóricas e operacionais. As operacionais seriam como a gente mede ou categoriza, como a gente operacionaliza a nossa variável teórica. Então, quando a gente define a nossa variável operacional, depois nós vamos para cá, para o laboratório, fazer um questionário, enfim, e coletarmos dados brutos. E, depois que nós temos esse monte de dados brutos, nós podemos, a partir deles, calcular algumas medidas de Estatística Descritiva. Que seriam alguns números que vão descrever e resumir estes dados. Então, algumas estatísticas de resumo. Que poderia ser a média, que diz, por exemplo, a tendência central dos nossos dados. E a gente também, muitas vezes, assume que estes nossos valores, as nossas estatísticas de resumo, correspondem, com alguma precisão, a algum parâmetro daquela população. Então, a gente assume que a nossa média, calculada a partir da nossa amostra, ela é representativa da média da população da qual essa amostra foi retirada. Outro motivo que a gente precisa de Estatística Descritiva, é que, digamos que, se eu tenho uma cachorrinha fofinha, eu posso descrever ela em valores como seu tamanho, seu peso, altura, nível de fufruência, enfim, posso usar várias medidas desse cachorrinho fofinho. Agora, se eu tenho várias cachorrinhas, eu não vou ficar falando o tamanho, o peso e o nível de fufruência de cada uma delas. Eu preciso descrever elas, resumir estes dados de alguma forma. Então, para isso, se eu tivesse, por exemplo, uma congue de proteção de animais, eu preciso usar como medida de Estatística Descritiva para descrever os cachorrinhos em conjunto. Então, digamos que nós fomos para campo e medimos o diâmetro da altura do peito de algumas árvores. O diâmetro do peito é uma medida comumente usada, inclusiva vegetal. É o diâmetro da árvore medido a 1,3m de altura. E nós obtivemos estes valores aí de 10, 40, 20, 19, 25, etc. em centímetros. E aí nós vamos aprestar os resultados para alguém. Então, nós podemos ir lá e falar, olha, eu medi 12 árvores. Com o diâmetro de 10, 40, 20, 19, 25, 24, 30, 60, 28, 30, 42 e 20 centímetros. Até você terminar de falar isso, todo mundo já dormiu, ninguém entendeu nada e ninguém sabe, ninguém entendeu aonde você quer chegar com isso. Então, você precisa focar naquilo que importa dos nossos dados. Foca no que importa. E o que importa, muitas vezes, são algumas caracteres dos dados. Caracteres como a tendência central, que é uma medida de o valor para os quais os dados tentem, ou seja, tipo, o centro dos dados. A variação, que diz respeito ao quanto os dados variam entre si. E alguma medida da fórmula de distribuição, que diz respeito, por exemplo, se nós temos muitos valores muito pequenos ou muitos valores muito grandes, ou se os valores pequenos e grandes são igualmente comuns, ou se os valores estão todos centrados perto da média, por exemplo. Então, aqui, vou explicar um pouco as principais medidas de tendência central, variação e fontes de distribuição que a gente usa. Nesse exemplo aqui, eu tenho duas florestas, na qual em uma eu tenho árvores, no geral, maiores, e na outra eu tenho árvores menores. Sendo que, em ambos os casos, existe variação entre as árvores. As árvores não são todas do mesmo tamanho. Dentro de cada floresta, nós temos árvores mais altas e árvores mais baixas. Mas, em uma delas, as plantas tendem a ser mais altas e, em outra, elas tendem a ser mais baixas. Então, existe uma diferença na sua tendência central, na tendência aos quais os valores tendem a se aproximar. Se a gente olha isso na forma de uma função de distribuição de probabilidade, eu esqueci lá no histograma, né? Que, então, o eixo x representa os valores e o eixo y representa a probabilidade desses diferentes valores serem observados. E, então, quanto mais alta for essa curva, maior a probabilidade deste valor do eixo x ser observado. Então, diferenças na tendência central quer dizer que, digamos assim, o valor x no qual a nossa curva atinge seu máximo difere entre, no caso, as nossas duas curvas. Então, também está uma tendência central para isso, porque diz respeito aonde está o centro da nossa distribuição de probabilidades. e a principal medida que a gente usa disso é a média, que a gente calcula basicamente somando todos os valores e dividindo pelo número de valores. Então, eu que mostro essa fórmula aí, nós temos vários valores x, o valor de 1 até n, e a gente divide pelo número de unidades amostrais. E a gente representa a média com um risquinho horizontal acima do x ou acima da letra que a gente está usando para representar nossos valores. A média pode ser entendida como representado o centro de massa da distribuição. Então, imaginem que isso é uma distribuição de probabilidades, eu sei que não aparecem, mas imaginem. Se é por cima uma distribuição uniforme, na qual todos os valores realmente provados são observados, então o centro de distribuição dela seria onde eu consigo equilibrar ela sem que ela caia. Então, esse daqui seria o seu centro de gravidade, né? Então, esse aqui seria o médium, seu centro de massa da minha distribuição. Bom, aí existe o dividido de média, isso na verdade é a média aritmética, que a gente faz somando os valores. Nós podemos calcular a média ponderada, que quando a gente atribui diferentes pesos aos nossos valores. Então, a média seria cada valor multiplicado pelo peso, a somatória desses produtos dividido pela somatória dos pesos. Esse sinal estranho aí é o sigma, a letra regra sigma, maiúscula, que representa a somatória. Existe também uma média geométrica, que a gente multiplica tudo e calcula a raiz, a média harmônica, enfim, existem outras médias. Mas o mais comum é a gente usar a média aritmética mesmo. E média, na verdade, tem alguns problemas quando as distribuições não são simétricas. Ou seja, por exemplo, nós temos muitos valores pequenos e alguns poucos valores muito grandes. Nesses casos, média não é uma medida representativa, não é uma medida muito boa. Vou dar aqui um exemplo do fator de impacto, que é uma medida usada para quantificar a qualidade de revistas científicas. E uma medida, assim como outras médias, ela é muito influenciada por valores extremos. Então, o fator de impacto é basicamente calculado como o número de citações dos artigos de uma revista dividido pelo número de artigos. Ou seja, é o número médio de citações dos artigos de uma revista. Então, digamos, aqui eu tenho duas revistas. Uma revista aleatória de coisas. A tabelinha aqui mostra... Uma coluna mostra o número de citações. E a segunda coluna mostra o número de artigos que receberam esse número de citações. Ou seja, temos dois artigos que não foram citados nenhuma vez. Seis artigos citados uma vez. Deis artigos citados duas vezes, etc. E, tipo, nós temos a revista de coisas aleatórias. Que... Então, é a mesma coisa. Temos quatro artigos que não foram citados nenhuma vez. Doze citados uma vez e assim por diante. Então, neste caso, o fator de impacto da primeira revista, que é a média de citações, é de 2,37. E da segunda é de 1,80. Então, a gente ia concluir que a primeira revista é melhor do que a segunda. Porque, em média, os artigos delas são mais citados. Agora, digamos que na segunda revista surge um artigo que foi citado 100 vezes. Um único artigo, muito bom, ou talvez muito ruim, e ele foi citado 100 vezes. Se nós temos um único artigo com um número muito grande de citações, ele puxa o fator de impacto lá para cima. Justamente porque médias são muito afetadas por valores extremos. Neste caso, 100 citações e um número extremo. Então, o fator de impacto, que é de 1,80, passa para 4,53. Por causa de um único artigo, um único valor extremo, jogou a média lá para cima. Então, média não é muito boa nesses casos, quando nós temos dados em que valores pequenos são muito comuns, mas existem alguns valores muito maiores, alguns valores extremos muito grandes. Ou se nós não temos muitos valores grandes, mas temos alguns valores extremos muito pequenos. Outro exemplo disso seria a distribuição de renda. Então, renda média não é uma medida muito representativa, porque a maior parte das pessoas tem uma renda baixa, mas existem algumas pessoas com uma renda muito alta que jogam a média lá para cima. Como que a gente resolve isso? Bom, não usando média onde ela não deve ser usada. Existe uma outra medida que é a mediana, que ao invés de a gente somar os valores e dividir pelo número de valores, nós pegávamos os valores todos, colocávamos eles em ordem crescente e vemos qual valor está no meio. Então, a mediana quer dizer que metade dos valores está abaixo da mediana e metade dos valores está acima da mediana. Aqui, pegado o mesmo exemplo das duas revistas, essa sequência de números representa o número de citações de cada artigo, então cada número seria, digamos assim, um artigo e quantas vezes aquele artigo foi citado. Então, nós vemos que no primeiro caso nós temos, normalmente, dois artigos com 10 citações, alguns com uma citação, etc. E o valor que está no meio da distribuição é o número 2, então a mediana é 2. Quer dizer o quê? Metade dos artigos teve duas citações ou menos e metade teve duas citações ou mais. E para a segunda revista, aquela que teve, no geral, menos citações, mas teve um artigo citado 100 vezes, novamente, o valor que está no meio é o número 2. Então, metade dos artigos dessa revista foi citado duas vezes ou menos e metade foi citado duas vezes ou mais. A mediana não é afetada por valores extremos, então botar um número 100 não fez nada para a mediana, porque é apenas um número. Então, por exemplo, renda mediana pode ser uma medida mais representativa da realidade do que a renda média, porque renda mediana não é afetada por valores extremos. A mediana representa o valor, que tipo metade das pessoas tem uma renda igual ou menor àquele valor e metade tem igual ou maior àquele valor. E outra medida é a moda, que é basicamente o valor mais comum. Então, neste exemplo das revistas, no primeiro caso, na primeira revista, moda seria 2, porque nós tivemos 10 artigos citados duas vezes e os outros foram citados menos o número de artigos com menos de duas ou mais de duas citações ou menor. E no segundo caso, a moda é igual a 1, porque é o número de citações 1, porque o número de citações mais comum dessa revista foi o número 1. Então, moda é basicamente o valor que mais aparece naquela distribuição. Outras medidas importantes são as medidas de variação. Então, neste caso, nós temos duas florestas novamente e em uma delas as árvores variam mais entre si. Então, nós temos árvores mais baixas e árvores mais altas. E no segundo caso, as árvores variam menos entre si. Todas elas são parecidas. Então, a tendência central talvez seja a mesma. No caso, a altura média pode ser talvez a mesma entre essas duas florestas, mas a variação varia entre elas. Se a gente olha isso em uma função de distribuição de probabilidades, quanto maior for a variação, mais, digamos assim, esparramada vai ser a nossa distribuição. Indicando que nós temos uma amplitude maior de valores que podem ser observados. Quanto menos esparramada, quer dizer que, então, os valores que possam ser observados estão em uma faixa menor de variação. Bom, então, nós podemos medir variação com simplesmente a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo, que é o que a gente chama de amplitude de variação. É uma medida intuitiva, é uma medida fácil de ser comunicada, mas ela é muito afetada por valores extremos. Então, não é uma medida tão boa. E a outra medida muito usada é a chamada variância. Como a gente calcula variância? Basicamente, nós temos a média e nós calculamos de cada valor, ou melhor, nós subtraímos a média de cada valor. Então, vai ser primeiro valor menos a média, mais segundo valor menos a média, mais terceiro valor menos a média, etc. Só que, antes da gente somar essas diferenças, a gente eleva elas ao quadrado. Porque nós vamos estar nos valores acima da média e outros valores abaixo da média. Então, para os que estão acima da média, a diferença vai dar positiva. Para os que estão abaixo da média, a diferença vai dar negativa. Então, se a gente somar isso, somar esses positivos com os negativos, a somatória vai dar zero. Então, nos elevamos ao quadrado, porque assim nós transformamos todos os valores em positivos. Então, basicamente, por cada valor, subtrai de cada valor a média, eleva essa diferença ao quadrado, e aí soma tudo isso. E aí, divide a soma por n-1, porque por n-1 é menor por n. Aí entra o conceito de grau de liberdade, que eu vou explicar depois. Mas, basicamente, nós temos n dados. Então, nós temos n pedaços de informação. Mas, nós já usamos eles para tecular a média. E a gente precisa da média para tecular a variância. Então, nós meio que... Como se a gente tivesse perdido uma informação nisso. Porque nós temos n quantidade de informação, mas um deles já foi gasto no caso da média, por assim dizer. Então, aí a gente divide por n-1. Então, para representar isso, nós perdemos o grau de liberdade, porque nós já estamos usando a média no cálculo da variância. Eu sei que isso não fez muito sentido, mas, respeito com o tempo, nas aulas futuras, isso faz um pouco mais sentido. Então, a variância é basicamente isso. É uma medida de variação, calculada subtraindo a média de cada valor, elevado ao quadrado, somado por isso e dividido por um número de valores. E outra medida, derivada da variância, é o desvio padrão, porque nós elevamos ao quadrado. Então, se, por exemplo, nós medimos alturas em metros, nós vamos ter variância em metros quadrados, que não vai fazer muito sentido. Se nós medimos o peso de cachorrinhas fofinhas em quilogramas, então a variância disso vai ser de quilogramas ao quadrado, o que faz mais sentido ainda. Então, a gente calcula o desvio padrão, que é basicamente a raiz quadrada da variância, porque assim nós voltamos para a unidade de medida da média. Então, tirando a raiz quadrada da variância, que está entre quilos ao quadrado, a gente volta a uma medida de quilos, ou de metros, enfim. Então, basicamente isso, o desvio padrão é isso, a raiz quadrada da variância. E existe o coeficiente de variação, que é o desvio padrão dividido pela média. Isso é importante, porque um desvio padrão de dois centímetros de comprimento é um desvio padrão importante, se nós trabalhássemos com pequenos mamíferos, tipo ratinhos, mas vai ser um desvio padrão insignificante se nós trabalhásmos com elefantes. Então, ponderando ou dividindo o desvio padrão pela média, a gente calcula, digamos assim, qual relevante é essa variação. Uma outra medida de distância entre quartis, que, então, eu ia falar da mediana, né? Que nós temos metade dos valores abaixo da mediana, metade dos valores acima da mediana. Ou, se não, metade dos valores menor ou igual a mediana, metade dos valores maior ou igual a mediana. Então, a mediana divide os nossos dados ao meio, mas nós também podemos dividir os nossos dados em outros conjuntos. Por exemplo, ao invés de duas metades, nós podemos dividir em quatro quartos. Ou seja, tem um valor abaixo do qual estará um quarto dos nossos dados e acima do qual estarão três quartos dos nossos dados. Este valor é o primeiro quartil, ou se não, o percentil 25%, ou quantil 0.25. Então, nós podemos ter um valor que divide os nossos dados no primeiro quarto. Então, um quarto estará abaixo e três quartos estarão acima. A mediana divide em duas metades. E podemos ter outro valor que três quartos dos dados estarão abaixo dele e um quarto estará acima. que seria o nosso terceiro quartil, ou nosso percentil 75%, ou nosso quartil 0.75. E aí, se a gente calcula a diferença entre o terceiro quartil e o primeiro quartil, ou seja, a diferença entre o valor que está nos 75% dos dados e o valor que está nos 25% dos dados, nós temos a nossa distância entre quartil, que representa, digamos assim, a amplitude de variação dos 50% centrais dos nossos dados. Então, isso é uma outra medida de variação que a gente pode utilizar. E nós também podemos falar de forma de distribuição. Por exemplo, aqui nós temos, na floresta de cima, todas as árvores mais ou menos do mesmo tamanho. Na floresta de baixo, nós temos muitas árvores pequenas e algumas árvores muito grandes. Então, a distribuição de baixo é uma distribuição assimétrica. Por que assimétrica? Porque nós temos muitos valores pequenos e poucos valores grandes. Ou poderia ter o contrário, nós poderíamos ter muitos valores grandes e poucos valores pequenos. Então, nossa distribuição de probabilidades não está distribuída simétricamente ao redor da nossa medida de tendência central. Ela tem uma cauda por um dos lados. Uma cauda para a direita e uma cauda para a esquerda. Então, uma cauda para a direita seria que nós temos alguns valores muito mais altos do que outros. E uma cauda para a esquerda seria que nós temos alguns valores muito mais baixos do que outros. Eu ainda vou mostrar a fórmula da simetria, mas o conceito importante, uma distribuição assimétrica é isso. Nós temos maior parte dos valores concentrados em uma faixa e nós temos alguns valores muito extremos, por um lado ou para o outro. E outra medida relacionada também a valores extremos é a cortose, que na verdade achei bem difícil fazer um desenho que representasse ela. Mas, basicamente, nós podemos ter uma situação em que os valores estão todos próximos da medida de tendência central. Ou nós podemos ter uma situação em que nós temos uma cauda bem grande, tanto para a direita quanto para a esquerda, por exemplo. Ou seja, nós temos vários valores concentrados no meio, mas nós temos alguns valores muito grandes e alguns valores muito pequenos. Então, a cortose pode ser usada para representar isso, representar a nossa tendência da nossa distribuição de gerar valores extremos. Então, nesse figura nós temos a distribuição no meio, é uma distribuição normal, uma distribuição em que os valores estão... Todos os valores são igualmente prováveis de serem obtidos, tem uma cortose negativa e uma distribuição em que a maior parte dos valores está centrada no meio, mas também temos alguns outliers, tem uma cortose positiva. É mais ou menos isso. Talvez eu tenha falado algo errado. Cortose, eu acho... Assim, na prática eu não me lembro de ter visto cortose sendo aplicada em estudos biológicos, ela ser usada para testar, por exemplo, no teste de normalidade. Então, não é algo tão importante. Importante mesmo, quando a gente fala da fonte da distribuição, é pensar se a distribuição é simétrica ou não. E aí nós podemos ter outros valores, por exemplo, o valor mínimo e o valor máximo, se a distribuição é um valor difícil de serem estimados, porque eles podem ser muito afetados por valores extremos. Na verdade, eles são muito afetados por valores extremos. E podemos pensar em outras medidas de estratégia descritiva também. Mas assim, o mais importante, mesmo pensar na tendência central e usar uma medida que seja representativa da tendência central, que talvez nem sempre, na verdade, com certeza, nem sempre vai sair a média. Em muitos casos, a média é uma boa medida, mas em muitos outros casos ela não é uma boa medida. Então, é importante levar esse encontro, avaliar se a média é uma boa medida para os dados que você está trabalhando. Alguma medida de variação, normalmente a gente usa o decimal quadrão. E avaliar, então, se a sua distribuição é simétrica ou não. Se a sua distribuição for simétrica, provavelmente a média vai ser um valor representativo. Se a sua distribuição for assimétrica, então, talvez seja melhor usar a mediana. Porque a sua média poderia estar sendo muito afetada por valores extremos e não seria muito representativa. E depois eu vou falar de intervalos de confiança, que aí já... Uma forma da gente, digamos assim, nos calcularmos a média de uma amostra e nós queremos saber qual representativa essa média é da nossa população. Então, nós podemos calcular um intervalo de confiança por essa média que vai nos dar, digamos assim, uma estimativa de incerteza algo como de onde a gente imagina que a média da população real realmente esteja. Não é exatamente isso, mas algo assim, mas enfim, isso são as cenas dos próximos capítulos. E obrigado pela atenção e até a próxima. E aí